Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, o Rodrigo Vaz falando. Temos em mãos aqui um Xiaomi Mi A2 comprado na Gearbest. Galera, naquela promoção que teve, comprando o Xiaomi Mi A2, ganhava uma Smartband da Xiaomi, a Mi Band 3. Paguei por esse smartphone R$ 1.163,00 junto com a Mi Band. A Mi Band foi enviada separada, já está chegando também, deve estar chegando entre amanhã, depois de amanhã. E levou aí galera, 28 dias para receber sem taxa, galera, sem taxa. Eu vou explicar para vocês já, eu tenho um Xiaomi Mi A8 também, que foi liberado sem taxa essa semana. Foi encaminhado lá para o CTE de Cajamar. Como é que está funcionando isso ao meu entender, galera? Como a Receita Federal está em greve, os auditores fiscais estão em greve, eles estão liberando as encomendas para não acontecer de ficarem amultuadas como foi ano passado, tá? Lembrando aqui, foi BR Express, tá gente? E aí eles estão liberando, esse aqui foi liberado sem taxa, aí ó, Mi A2. E o meu Xiaomi Mi A8 também foi liberado sem taxa. Então galera, não é uma coisa típica, não é uma coisa comum, é uma coisa momentânea, né? Pelo menos enquanto perdurar essa greve, eu acredito que eles vão manter dessa forma. Eu não sei se quem está comprando agora, vai ter essa mesma sorte aí. Mas está aqui galera, Xiaomi Mi A2 em mãos, 4GB RAM, 64GB, memória interna, black, preto. Vamos abrir ele aqui e mostrar a belezinha para vocês. Mi A2 Android One, versão global. Aqui é a mesma coisa. Vamos abrir ele aqui. Caixinha padrão da Xiaomi, né? Eles vêm sempre respeitando esse padrão aqui de caixa. É uma caixa bonita, simples. Sem muito paranauê, mas está aqui galera. Vamos pegar aqui o smartphone. Vou botar ali de lado aqui. Cabo, carregador USB tipo C. Até que enfim, Xiaomi. Graças a Deus, hein? Até que enfim. Carregador já no padrão europeu. Está aqui para vocês. 5V 2A. Padrão europeu que é o mesmo do nosso aqui brasileiro, tá? E o que vem realmente é só isso. E aqui também. Temos aqui também. Nessa caixinha aqui, só manual. Em inglês. Ok. Perfeito. O adaptador para o fone de ouvido. Que ele não tem saída P2, 3,5 milímetros. Então eles mandam esse adaptador aqui. A chavinha ejetora para você inserir o SIM card. Ele não tem expansão de memória, tá gente? Ele é dual SIM card. Dual nano SIM card. Sem expansão de memória. Aqui a casezinha de silicone. Preta. Vamos até colocá-la aqui para ver como é que fica. E está aí, ó. Eu acho mais bonito até do que aquela... Transparente, né? Fica mais legal essa pretinha assim. Fosca, né? Fumé, né? Bacana. Vamos ligar e iniciar ele aqui. Vamos ver se ele veio com bateria. Veio. Tá aí, pessoal. Vamos iniciar ele aqui. Eu vou configurar ele em português e brasil. Isso vai mostrar para vocês. E a gente já retorna. Já, já. Bom, pessoal. Tá aqui já ligado. Então, o aparelho configurado. Vou mostrar para vocês aqui. Ele é bem simplesinho, tá gente? Pouquíssimos aplicativos. Realmente, só o essencial. Os Google Apps. Chamados Gaps, né? A galera chama de Gaps. Vamos verificar a versão dele aqui. Tá aí, ó. Android 8.1, Android Oreo. Vou conectar a internet depois para verificar se tem alguma atualização para ele, tá? A gente tem aqui, galera, um Snapdragon 660, que é o mesmo que equipa o Xiaomi Mi Note 3, que eu já tive. É muito top. Vamos testar aqui a câmera dele para poder mostrar para vocês a qualidade dela. Deixa eu pegar aqui o speaker da Xiaomi. Vamos tirar a foto dele aqui. Tirei a foto ali. Vamos abrir ela aqui para a gente ver. Galera, qualidade incontestável dessa câmera. Olha a riqueza de detalhes dela. Agora que granulou um pouquinho, mas olha quanto zoom que eu meti aqui na câmera. Muito boa, cara. Muito boa mesmo. Aqui a luz não está tão perfeita. A caixa estava virada com a frente para a luz ali, mas a luz aqui não está tão boa assim. Mas muito bom. Aqui a marca d'água, né? Mi A2 Dual Camera. Show de bola. Vamos tirar uma com a frontal aqui. Está aí, galera. A frontal. Detalhes também bacana. Granulou um pouquinho aqui. Mas como eu disse para vocês, o ambiente não é dos melhores. E o zoom também que ele aplica aqui é muito grande, muito forte. Mas a qualidade é boa da foto, está vendo? Show. Então, galera. O Snapdragon 660. 4 de rank 64. Tem a versão ainda 3,32. 3,64. Tem a versão Lite. Tem a versão 6,64. 6,128. Tem bastante opções. Eu tirei a capinha para mostrar para vocês aqui. A traseira dele é toda nesse metal preto fosco. É um aço escovado, né? Bem bonito. Fosco, né? Bem bonito. Eu gosto desse preto assim. Parece um pouco com a traseira do OnePlus 5, 5T, né? Que tem essa versão assim. Até o 6, né? Preto fosco. Ele é um cinza, chumbo, né? Bem bonito. Aqui o leitor biométrico. Câmera dupla, galera. De 12 megapixels com 20. E o flash aqui, LED. Dual tone. Essa câmera dele é muito boa. Aqui desse lado a gente tem o botão Power, volume mais e menos. Aqui embaixo é a entrada USB tipo C e a saída do alto-falante que é um som mono. Não é um som estéreo, ok? O outro lado aqui é só enfeite. É um som mono. É um aparelho muito fino, tá, gente? Parece muito com o OnePlus 5. A espessura dele é bem fina. Aqui desse lado a gente tem a gavetinha para dual nano sim. Não tem expansão de memória. Ele tem uma bateria de 3030 mAh. Por isso que ele é fino, né? A câmera dele aqui é sobressaltada. Então se você não estiver utilizando a capinha e botar ele apoiado assim, a câmera vai arranhar. Tanto que ainda pega. Tá ouvindo aqui, ó? A câmera ainda fica sobressaltada. Mas ela tá protegida aqui, ó. A capinha aqui ela protege. Ela tem uma... A capinha tem uma aba aqui, tá vendo? Uma abinha aqui que protege. Então galera, sempre usa a case de proteção. E a câmera frontal dele também de 20 megapixels aqui. Uma câmera que permite fotos muito boas também, tá? Já vem com a última versão do Bluetooth, versão 5.0. Todos os sensores aí, né? Giroscópio, bússola, acelerômetro. Vai rodar tranquilamente também em todas as bandas que você quiser rodar ela no Brasil, no 4G. Vai funcionar. Banda 3, banda 7, banda 28. Fiquei sabendo disso hoje. A banda 28 é que opera a rede 4.5G que tá começando a trabalhar, a aparecer aqui no Brasil. Então, banda 28 é a que roda o 4.5G. Já tem também. Aqui a gente tem uma tela de 5.99 polegadas IPS Full HD com proteção Gorilla Glass 3 também. Bacana isso. Detalhezinho do aparelho aqui. Um ponto que a gente pode dizer negativo. Ele não tem rádio FM. E não tem também aquele sensor infravermelho aqui pra você poder controlar os seus dispositivos, né? Televisão, rádio. Não tem. Bom galera, é um aparelho que tem uma pegada boa. Ele é um pouquinho grande, tá gente? É um pouquinho grande. Ele não é tão grandão quanto o Xiaomi Mi Max. Mas ele é maior do que o Xiaomi Mi A1. Ele é mais largo um pouco, tá? Pra mulheres em especial, vai ter talvez uma dificuldade de poder ter uma pegada boa com o aparelho. Pra quem tem uma mão maior, tranquilo. De boa. Vamos testar aqui a velocidade do desbloqueio. Já foi, ó. Bem rápido. Snapdragon 660 é top. Muito rápido, tá? Rápido e preciso. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem, ó. Rápido, né? Muito show. Aparelho bonito. A gente não pode negar. Leve, fino. E pra quem tem uma mão maior um pouco, tem uma pegada boa sim. Vamos tentar habilitar aqui o desbloqueio facial dele. Vamos ver se tá funcionando aqui. É, eu não encontrei aqui, galera. Desbloqueio facial. Não veio habilitado. Acho que eu tenho que atualizar. Eu vou ligar depois o Wi-Fi. Ver se tem alguma atualização. Pra configurar aí o desbloqueio facial, tá? Então foi isso, galera. Vamos tentar fazer uns testes aí de câmera com ele. Ver se eu faço um vídeo pra vocês. Não é meu esse aparelho. Comprei pra um amigo lá de Minas. Pra não pagar ICMS. Ele manda aqui pra minha casa. Então eu vou tentar fazer uns testes rapidinho. Pra poder mandar pra ele logo o aparelho. Que ele tá ansioso aí pra receber essa máquina, tá certo? Foi isso então, galera. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!